Aqui eu recebi, né, um conhecido aí da internet que a gente tá fazendo trocas de mudas de sementes. Eu mandei uma caixa pra ele semana passada e recebi essa caixa que ele me mandou. Eu vou tá abrindo e vou mostrar pra vocês o que ele me mandou de semente ou de frutas. Ele coleciona frutas raras, né, plantas diferentes. Ele é do Paraná e eu vou tá olhando aqui e vou ver aqui o que eu recebi dessa vez. Veja aqui que ele mandou muita coisa, acho que bastante pimenta, porque o cheiro de pimenta tá fortíssimo. Então aqui, ó, tem esse tipo de pimenta, que eu não sei bem qual é, mas... Nossa, muita pimenta. Olha, essa pimenta amarela, que eu também não sei qual é, a maioria são pimentas. Separando elas aqui. Amanhã eu vou tá retirando as sementes, fazendo a secagem e propagando essas pimentas, né, reproduzindo. Eu acho importante essa questão de trocas, ou mesmo quando a pessoa compra de coleção de plantas, porque não se perde, né. Tem uma amendoim aqui que eu não sei qual que é amanhã. Deixa eu ver. Ó, esse amendoim rajado, o outro não tava, não deu pra reconhecer, mas é um amendoim todo pintadinho, ó. Ele também mandou mais esse tipo de pimenta. Ele tem um livro, gente, depois eu vou olhando no livro dele, e vou identificando essas plantas que ele me mandou. Aqui é um mini giló redondo. Mais essas pimentas. Gente, o vídeo ia ficar muito grande, então eu achei melhor colocar tudo aqui nessa bancada e mostrando pra vocês, ó. Então ele mandou um mini giló vermelho, vários tipos de pimenta, que algumas eu nem conheço. Esses três tipos de giló. Isso aqui, segundo ele, é uma mini berinjela. Aqui é um tipo de fava, tem dois tipos de fava. Aqui é um tipo de feijão. Mais giló. Mais amendoim. Então tudo isso, ó. Eu recebi hoje. Amanhã eu já tô tirando as sementes. E estarei guardando, né, separando elas, guardando pra reproduzi-las. Agora eu já tô tirando as sementes. E aí E aí Obrigado.